Desliga a câmera, por favor Bom dia, segundo ano Nome, número e série lá no site, por favor Vocês já estão vendo a minha tela Eu não sei o porquê que meu computador Meu celular tá estranho Mas é bom que eu me vejo Ô gente, qual que é o menino que dá trabalho mesmo? É o Juan? É o Juan Martins, né? Ou é o Juan Martins? Mas já tem um, então não vou negar Gente, ver com o Juan Não sei que Juan é esse que acabou de pedir pra mim Pra entrar Vê sua coleguinha de vocês Manda mensagem pra mim no meu PV Tá? Porque senão eu não vou conseguir entrar mesmo Vamos lá, galerinha E a Débora Eu posso assistir a live Aqui não Aqui eu vou pegar a luz Eu queria assistir a live aqui na sala Tenta de novo Agora eu sei quem é Bom, vamos lá, galera Bruna Qual que é o porém de eu não aceitar todos os alunos? Gente, eu já falei isso pra vocês Eu acho que o Juan Martins sabe muito bem também Que ele sofreu muito essa questão de Do aluno Um alguém usar A identidade dele E E isso pra mim É muito complicado Porque a gente sabe que existe o cyberbull A gente não sabe como que isso daí Vai depois passar pra frente Então pra não prejudicar o coleguinho O aluninho Então eu prefiro Que você existe com o e-mail institucional Porém Igual a Bruna O Juan Acabou de falar comigo A Kawane Que eu sei Então Mas colocou o nome bonitinho Lá no e-mail No e-mail de vocês Eu sei quem é Fechou Porém Tem uns que eu não vou deixar entrar mesmo Vou ficar negando Igual agora mesmo Pensei, Juan Que você era o outro Juan O que usava O e-mail do menino Então, assim Algumas coisas Se é uma questão de segurança Eu vou usar, tá? Então vamos lá Vamos conversar Começar a aula Vocês estão vendo a minha tela, né? Já sabe Pode ligar a qualquer momento E eu prefiro que façam isso Liguem pra mim O microfone Porque eu não consigo ouvir O meu som Então eu tô achando que eu tô falando sozinha Então Pra que eu saiba que vocês estão aí Respira Aí eu pensei Pô, tá funcionando O meu microfone Meu fone também Tá funcionando Tá? Vamos lá É Com a Binatio Monteiro 3 Nossa escola Vocês conhecem Essa imagem De Charles Chaplin? Vocês conhecem? Alguém que já assistiu esse filme? Eu já assisti o filme Mas não conheço Essa imagem não Como não? Nunca nem vi Esse daqui É o filme Tempos Modernos De Charles Chaplin É uma crítica social Sobre a questão da industrialização E como que pra falar A gente Na educação A gente fala muito Desse filme Porque As escolas Antigamente Elas tinham Como fundamento Dessa questão de ensinar o aluno A só apertar parafuso A não pensar Somente A apertar parafuso E numa das cenas Ele tá lá Apertando parafuso Apertando parafuso Aí ele fica louco E todo parafuso que ele vê Ele vai apertando Apertando Aí ele entra nessa rodando E fica girando É muito legal o filme Mas é uma crítica Pra vocês verem É um filme antigo Ele é mudo E ele já vem Com essa criticidade Em relação Ao tempo moderno Que a gente tá vivendo Hoje em dia Quem sabe apertar o botão Então apertou o botão Apertou o botão Não se ouve mais o colega Fica só com a cara Entrada no celular Ou no computador Às vezes aqui É que eu não consigo Eu não nasci Com essa geração Mas tem vezes aqui Que todos os professores Olha um sinal Saudade da galera No sinal Tem vezes aqui Que os professores Estão tão entertidos Em algumas coisas Que a gente é obrigado A fazer Que não olha um Para o outro E é muito complicado É muito complicado mesmo A gente tá vivendo Tempos modernos Em relação À industrialização E hoje também Em relação À modernidade Na questão tecnológica Mas vamos Essa criticidade A gente vem depois Operação de máquinas térmicas Em ciclos fechados Potência e rendimentos Em máquinas térmicas reais Como motores De veículos Impacto social Econômico Com surgimento Das máquinas térmicas Revolução industrial Essa aula seria maravilhosa Para estar com Ari Não sei se ele já falou Ele ainda falou com vocês Sobre a revolução industrial? Vocês estão me ouvindo? Ainda não Ele tá falando Sobre a primeira E segunda guerra Então assim A revolução industrial Ela veio guiando a gente Para o que a gente está hoje Mas vamos chegar lá A habilidade Reconhecer os limites Possibilidades De uma máquina térmica Que opera em ciclo Explicar Representar O ciclo E o funcionamento De diferentes máquinas térmicas Reconhecer Os princípios Fundamentais Da termodinâmica Que norteia A construção E o funcionamento Das máquinas térmicas Estimar Calcular Potentes De rendimento Das máquinas térmicas Reais Como turbinas E motores De combustão E térmica Compreender O ciclo De Carnot E impossibilidade Da existência De uma máquina térmica 100% De rendimento Mas Antes de a gente Começar a falar Sobre isso A gente vai falar Devolutiva Né Foi meu Foi até o Juan Que me avisou Falou Pronto No negócio Não está dando certo O negócio está dando certo Mas Enfim Né Eu errei Eu errei E aí depois Eu fui lá Arrumei E pedi para vocês Editarem Mas vamos aqui Falar sobre Essa questão E aonde que eu errei Para vocês prestarem Atenção Que eu sou o cão E eu coloquei Também Uma Um distrator Com o valor anterior Para que vocês Tivessem também Essa dúvida Para fixar O esmalte Na porcelana Por exemplo A temperatura De queima Fica de 740 A 850 Graus Celsius Para fixar Eles mostram Uma barra de porcelana De 20 centímetros Que estava Numa temperatura Ambiente De 24 Graus Celsius E foi aquecida A temperatura De 850 Graus Essa peça Sofre uma dilatação De quantos centímetros? Vamos lá Vamos parar Para pensar o seguinte Toda peça Aquecida Ela tem ali O seu aumento Linear Ela dilata linearmente Alguém mandou mensagem Para mim Se tiver Já fala comigo Mandou mensagem Mas é o cálculo De dilatação Volumétrica Eu falei Não É linear É uma barra De ferro De barra Desculpa Não Uma barra De porcelana Uma barrinha De 20 centímetros Então linearmente Se eu estivesse Falando volumétrica Eu estaria falando De algo Que tivesse líquido Volume Ou talvez Uma peça cúbica Que tem plano E altura Então ela vai expandir Para todos os lados E o seu volumétrico Tá Então Esse é linear Ela simplesmente Só vai esticar Só vai esticar Para os lados Tanto é Que eu falei Você podia colocar o pires Só que o pires Se eu fosse colocar Ela é diária Então eu teria que saber O diâmetro O diâmetro Desse pires Fazer o cálculo Então Ia dar um certo trabalho Eu falei Vamos trabalhar Com uma coisa mais fácil Que é a questão linear Que vocês tem que entender Que ele Acrescenta Ele aumenta Nas duas pontas Linearmente E que todo objeto Ele dilata Depois do volumétrico Ele vai aumentar Três vezes o linear O diário Duas vezes o linear É essas alterações Que existem nas fórmulas Tá Mas enfim Vamos lá Eu não sei O quanto que vai chegar Quanto que ele vai aumentar Eu sei Que o tamanho inicial Dessa peça É de 20 centímetros Que o coeficiente Coeficiente de dilatação linear Dele É esse aqui Três vezes Dez elevada a menos seis E eu sei também Que o coeficiente Que a diferença De temperatura É de 850 Menos 24 Por quê? Porque eu saí do 24 E sou 850 Então eu quero saber Qual o espaço Que tem Entre esses dois pontos Em temperatura Jogo na fórmula Então vou fazer 850 Menos 24 Começo pelo parênteses Pronto Eu comecei multiplicando Todo mundo Tá errado Ah, mas a multiplicação É a primeira coisa que faz Tá errado Quando eu coloco Entre parênteses Eu faço O que tá dentro do parênteses Depois eu vou multiplicando Tá? Então eu faço 850 menos 24 826 Ah, ainda vi Vou fazer 20 vezes 3 60 60 vezes 826 4.960 4.960 Vou contar De trás Pra frente Aí eu vou contar Seis casinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Não deu Acrescento quantos zeros Galerinha? Galera? Dois 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 por quê? Três Três Acrescento um Da sexta potência Aí precisa de seis Números depois da vírgula Então, mas aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco Aí eu acrescentei um zerinho Zé Vírgula No caso O da frente E o depois da vírgula Não, mas vamos falar Só o da frente Da vírgula Depois da vírgula Tá? Então acrescento um zero Aí não pode ficar Um número zero Então acrescenta a vírgula E outro zero Então a resposta exata Seria o A Ah, mas deu errado lá Porque eu errei também Eu comi bola, tá? A grande maioria Acertou Eu quero saber O porquê que a galerinha Aqui ó Colocou Quarenta Quatro Vígula nove Cinco meia Né? Onde pessoas Erraram aqui Faz besteira E tinha o distrator Que somente uma pessoa Caiu no meu golpe Aqui Ou que não fez lá De novo Que eu pedi pra arrumar Eita merda Ah não Isso aqui é outra coisa Isso aqui foi o que eu tinha Mandado primeiro Tá? Então Aqui a maioria acertou Aqui foi quando Tava errado Que a galerinha Arrumou O que eu errei? Eu não multipliquei O vinte Vocês não perceberam Que eu não tinha multiplicado Vinte? Alguém Percebeu e falou Nossa, o professor errou E eu tô com medo De falar pra ela Alguém? Só o Juan Que é corajoso? Oi, Bruninha No caso a gente usou Notação científica No dez Elevado a sexta potência negativa Sim, senhora Notação científica Tá? Tá bom Essa notação científica No máximo Só tem uma casa Depois da vírgula Quando a gente fala De números Decimais Aí eu posso colocar Duas, três casos Depois da vírgula Assim, antes da vírgula Antes da vírgula Aqui, ó Vou botar Notação científica Se eu tivesse Vamos supor Eu tivesse que colocar A vírgula Aqui Eu tenho que colocar Entre quatro e nove Tá? O restante eu me viro Pra resolver Mas eu não posso Nunca ter mais de um número Depois da vírgula Não posso ter dez vírgula Alguma coisa Se quiser De número decimal Notação científica Só tem uma casa Tá bom, Bruninha? Tudo bem? Ok, Prun Obrigada Mais uma questão Você saberia explicar Explicar a facilidade Em abrir potes Azeitona Após jogar água quente Sobre eles Alguém quer falar Alguma experiência? O porquê? Professora Pelo que meu pai Me ajudou Nessa Que eu também fiquei Meia assim Ele falou assim Que conforme O vapor da água A água quente Tira a pressão Da tampa Do pote Do pote Da azeitona E assim É mais fácil De abrir Eu coloquei isso Pode tirar a pressão Teria que furar Né? Se eu Coloco água quente Qual que é a tendência? A tendência Vai fazer as partículas De água Começar a acelerar Lá dentro? Hein, Jamilizinha? É Aí aumentaria a pressão Não seria Correto? Sim Então não diminui a pressão Qual que é a explicação Lógica pra isso? Alguém sabe? Alguém consegue explicar? Eu coloquei algo parecido Com a pressão também Igual a Jamil falou Não 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 Por causa disso aqui Galerinha Vamos Só prestar atenção No seguinte Normalmente as tampas Elas são feitas Ou de alumínio Ou de ferro Certo? O ferro Ele começa Quando ele dilata O coeficiente de dilatação Linear dele É 12 vezes 10 Elevado a menos 6 Vou pegar o negocinho Aqui Pra ficar mais fácil Apontador Aqui 12 vezes 10 Elevado a menos 6 Certo? Olha o do vidro 8 vezes 10 Elevado a menos 6 A dilatação Entre ambos É diferente Quem dilata mais rápido? O ferro O alumínio Olha o alumínio aqui 22 vezes 10 Elevado a menos 6 Quer dizer Ele dilata mais E mais rápido Então quando a gente joga A água na tampa O vidro vai dilatar? Vai Só que ele vai demorar Um tempo maior Pra dilatar Do que o ferro Do que o alumínio Ele dilata mais rápido E muito mais Eles conseguem ter Mais volátil Eles dilatam mais Do que o vidro Então quando eu jogo E pode fazer A Luísa Falando da Luísa No terceiro ano Ela falou Pô eu consegui provar Uma coisa que eu aprendi Na física Que realmente Colocar água quente No vidro De ajeitona Ele abre É verdade mesmo Pode testar Não tô acostumada Ele vai abrir E fica muito mais fácil Outra dica Isso daí Trabalha com a questão Que eu uso muito Eu não fico usando Água quente não Com a questão Pressão É você colocar Uma colherzinha Embaixo Assim Dá uma puxadinha Aí a pressão Aquela pressão Que tem lá dentro Sai O ar entra E aí você consegue Abrir também A tampa De qualquer coisa Eu já entortei Colher fazendo isso Pode falar Jamilizinha Eu já entortei Colher fazendo isso Peraí Ai inferno Fala meu amor Eu já entortei Colher fazendo isso Eu também Ok Agora pode repetir Que tá O meu deu pau Eu já entortei Colher Tentando fazer isso Eu já entortei Já entortei Tá me ouvindo? Fala Fala comigo Sim Ah tá Eu já entortei Colher Eu já entortei Faca Eu entortei Tudo também Mas Não quero entortar Colher Jogar água Demora um tempinho maior Tá Eu não vou falar Que vai ser automático Não vai ser automático Vai dar um tempinho maior Vai demorar um pouco mais Porém Vocês vão conseguir abrir Tá Mas Mas Pega a colherzinha A ponta de baixo Da colherzinha Assim E tira Tá Mas vamos lá Continuando com a aula Hoje vamos falar Sobre máquinas térmicas Uma das máquinas térmicas Que a gente mais Usa E não presta atenção Não é só geladeira Porque a geladeira É uma máquina térmica Mas o que a gente mais usa E a gente não presta atenção Que ela é uma máquina térmica É o carro Tá O carro é uma máquina térmica E É isso aqui Ó Eu falo Somos uma máquina térmica Porque a gente precisa De combustível Que é o alimento Precisa fazer a quebra dela Em relação Carboidratos Transformar em filipídeos Que é gordura Que vai transformar Depois em carboidrato Pra transformar isso em energia Pra que essa máquina Gordinha aqui Consiga andar Então Isso aqui é uma máquina térmica Também Só que Não dá pra gente ficar Só pensando Máquina térmica Corpo não A gente tem que pensar Máquina térmica Equipamento Tá Então vamos lá O que são máquinas térmicas A história Máquinas térmicas São dispositivos Que transformam A energia térmica Em trabalho Então quer dizer Eu uso A energia térmica Qualquer tipo de combustível Pra transformar isso Em trabalho Fazer Se movimentar A partir De aquecimento De qualquer outro combustível Tá E tiver um papel Muito importante Desenvolvimento tecnológico E industrial Então São máquinas São dispositivos Capazes de converter Energia térmica Em energia mecânica Então Normalmente As máquinas térmicas A gente usa Elas Pra transformar isso Em energias Mecânicas Então eu vou transformar Em energias Em cinemática Eu vou transformar Em potencial Então eu vou fazer Girar Vou fazer Ele pegar pressão Vou fazer o giro Vocês vão entender Que as máquinas térmicas E as máquinas Que as pequenas máquinas Que a gente tem No dia a dia Elas estão Em tudo Praticamente Em tudo Que a gente usa Tá O primeiro dispositivo Utilizado De funcionamento Foi a máquina De Aeron Essa panelinha De pressão Aqui ó Vocês estão vendo A água Está concentrada Aqui Conforme ela Vai aquecendo As partículas Começam a se agitar Pra lá Pra cá Faz a quebra Transforma Oxigênio E nitrogênio Oxigênio Hidrogênio Divide isso Daí E esse Ar Né Esse ar Que está Pra mais Ele tenta fugir Ele vai fazer o que? Vai expandir E aí Ele vai conseguir Fazer Uma Com que Essa rodinha Aqui Por causa Do vapor Se gire Onde vocês Vêm essa máquina Fazendo esse mesmo movimento Gente? Em casa Bora gente Segundo ano Qual que é O dispositivo Da casa De vocês Que tem esse mesmo Movimento Que faz a mesma coisa É a máquina De lavar? Não Para de pensar Em máquinas grandes Pensa em máquinas pequenas A panela De pressão A panela De pressão Faz o que? Aquece a água Tem o pininho Lá O inferno Na internet Tem o pininho Lá Que fica assim Saindo Vai tocar Tudo que é lado Vocês podem perceber Que ele praticamente Está solto Está rosqueado Lá Ele consegue levantar Um pininho De ferro Assim O ar O vapor É tão forte Que ele faz levantar O pininho E girar Aquele negocinho É a mesma coisa É o mesmo funcionamento Por que a panela De pressão? Isso eu venho falando Para vocês sempre Porque tem alimentos Que precisam de uma temperatura Muito maior Do que 100 graus Celsius Que é o que a água Consegue chegar Então para evitar Com que essa água Você tem gasto De gás E muito tempo De cozimento Feijão mesmo Ele precisa De uma temperatura Acima de 100 graus Celsius Então ele faz o que? Ele mantém na pressão Aumenta Essa temperatura Vai a 125 130 graus Celsius Mais ou menos Acelerando assim O processo de cozimento Desse feijão E mais pra frente Quando a gente for falar Sobre Eu vou fazer uma aula Com a Kelly Sobre a questão Calórica Alimento Vocês vão entender O porquê Que o feijão Ele demora tanto Para poder Se aquecer E se transformar Numa massa Que a gente consiga comer Porque o tempo De cozimento Dele é grande Por mais que ele seja Carboidrato Então Tem os alimentos Que são gordurosos Que eles cozinham Muito mais rápido Do que os alimentos Que são carboidratos puros Porque tem que fazer A quebra Tá? E isso daqui Foi no século I Depois de Cristo E depois Em 1698 Thomas Traver Criou a primeira Utilidade Prática Perfeição Século I Depois de Cristo Então 90 Depois de Cristo Bem no comecinho Que Aaron Foi lá E montou A panela de pressão dele Para provar Que Para falar A verdade A energia térmica Ela move Ah Eu esqueci De colocar Acho que é um fator legal Depois eu mando Para vocês Existia Uma máquina De tortura Na Roma Em Roma Que era Um leão De forma Era um leão Né Oco E ele Normalmente Ele era feito Ou de bronze Ou de ferro Aí eles colocavam Lá dentro A galerinha Né O O seu As pessoas Que eles não queriam Mais que existisse E acendia Embaixo Então a pessoa Ficava presa Lá dentro Cozinhando E aí saía Eu também tinha Formato de dragão E aí saía A fumaça O vapor Pelo nariz Dele Então até então Até darem Funcionamento Para as máquinas técnicas Serviam De certa forma Para a questão De tortura Elas Não se tinha Pena expressão Mas eles Trabalhavam Com outras coisas Com a máquina térmica A utilização Da energia térmica Deia a partir De 1698 Para o Thomas Sávere Tá Mas eles sempre Usaram fogo Sempre usaram fogo Mas nunca usaram Máquinas Até então Que usasse Essa questão Energia térmica Só tiveram destaque As máquinas técnicas A partir do século 18 Olha Máquina de era O século I Destaques E desenvolvimento De máquinas maravilhosas A partir do século 18 Quando James Watts Criou a máquina Que possuía eficiência Que eram No entanto Conhecidas Assim como passaram A utilizar Na indústria Em larga escala Aí vamos falar De revolução industrial Até então As empresas Trabalhavam Com manifatura O que que era Manifatura Pro E não era O melhor momento Da história Das indústrias E muito menos Da civilização moderna As indústrias Eram formadas Por Grandes Peças imensas Especialagens Eram peças imensas Que as mulheres Elas tinham A obrigação Elas empurravam O negocinho Para tecer E voltavam Eram Especialagens imensas Tinha crianças Que faziam Trabalhos pequenos Que era E se a mãozinha Tipo assim Um fio quebrou E nessas Pecelagens Elas tinham Aquela questão De corte Vários Terros Não tinha o cuidado Que se tinha hoje Crianças não tinham Direitos Então elas ficavam Nas fábricas Com as mães Trabalhando Qual que era a função Da criança Nessas fábricas De manifatura Era fazer trabalhos Que eu Adulta Não conseguia fazer Então se tinha que entrar Dentro de uma máquina Gigante daquela Para fazer com que Ela funcionasse Elas iam entrar Dentro da máquina E colocar a mãozinha Dela Para puxar o fio Elas tinham lá Para poder arrumar Alguma coisa Que eu não Consiga ter acesso Então as fábricas Precisavam de muitas Pessoas Então trabalhavam Mães, pais E crianças Dessas fábricas Elas tinham função Com a revolução Industrial E com a Como é que eu posso dizer Com o olhar Tipo assim Meu Eu consigo Diminuir O número De pessoas E aumentar Minha produtividade Com máquinas Térmicas Começou-se A inventar As máquinas Térmicas Para tudo Para transporte Para as indústrias Então Como que elas Eram alimentadas Elas eram alimentadas A partir De carvão E eram alimentadas A partir De De combustível O combustível Demorou muito Para eles usarem Mas eles usavam Muito carvão Mineral E o carvão Vegetal Tá Tudo bem galerinha Sim Sim Tá tranquilo Né E como que funciona Uma máquina térmica Gente E outra A máquina térmica A gente usa Até hoje Ela não parou De usar Em grande escala Se você já for Infusando Moji Tem a Reporte Que é a fábrica De papel E ela É perfeita Porque ela usa Uma parte Da energia elétrica Que vem das ruas Né Que vem Forma hídrica Porém Para economizar Em relação A isso aqui Eles também Têm A termoelétrica Deles As indústrias Usam muito termoelétricas Então tipo assim Ah o bagaço Da casca Do eucalíptico Eu ia jogar fora Eu volto para secar Depois eu uso Como biomassa Eu vou utilizar Esse material Então para as indústrias Hoje compensa Muito mais Você ter Uma termoelétrica Dentro do seu Da sua Do seu ambiente Industrial Do que você se utilizar De energias de fora A hídrica Que é muito cara No Brasil Então Usa Muitas 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 Em relação a isso Forma Energia E energia Elétrica Para a indústria Tá Então Primeiro Não se usava Energia elétrica Simplesmente Transformavam O movimento Mesmo Do próprio Rodar Da roda Quando criava Pressão E ele fazia Isso aqui Ia para lá Um pistão Ia para lá Vinha para cá Então Fazia o que? Fazia com que Essa locomotiva Começasse A andar Somente Em questão de Colocar Carbom Esquentou a água Faz para lá Vem para cá Igual Conheira de pressão Tá Então Começou-se Perceber Que as máquinas Eu podia ter máquinas Com Potencial muito Grande Usando Simplesmente Charvão Tá Foi em 804 Que as máquinas A vapor Passaram a ser Utilizadas Para locomoção A locomotiva A locomotiva A vapor Construída Por Richard Trends Era capaz De transportar 450 Pessoas Olha que Grande coisa 450 Pessoas Numa velocidade De 24 km Por hora Então quer dizer Aonde a galerinha Tinha que ter Tração animal Usar o animal Para poder Conseguir se locomover A partir de agora Eu consegui Transportar 450 Pessoas Então A cidade Ela começava A ficar povoada Por causa disso Porque Para falar a verdade No campo Já não tinha Tanto Não era Tão atrativo As pessoas Começaram A ir para a cidade Na Primeiro momento Da indústria Que era de Manifatura A partir do momento Que a gente Teve as máquinas Térmicas Começou a diminuir Em 30 pessoas Porque O que uma Máquina fazia 10 pessoas Faziam Então Começou Se também Ter muito Problema Aí Veio a questão Da revolução Industrial Porque Começou-se Muitas guerras Civis As pessoas Começaram A entrar Em conflito Porque A pobreza Também fez isso aqui Aumentou Que é o que acontece Até hoje E a gente Não consegue Perceber isso Porque o mundo É tão rápido E Sempre que a gente Tem algo Que vai trazer Benefício Econômico Para uma indústria Ela vai substituir A mão humana Para a mão Maquinária Então Essa questão De Ah, eu não vou Eu sou essencial Isso daí Tem que ser pensado Eu sou essencial Até onde Que eu sou essencial Então as pessoas Começaram a perceber Isso A partir da revolução Industrial As máquinas térmicas Tomaram no lugar Do humano Mapa mental Vocês sabem Que eu não sei lidar Com mapa mental Mas para quem sabe Lidar Maravilhoso É ótimo E aí a gente Tem os tipos De máquinas térmicas De seu funcionamento A gente tem O ciclo termodinâmico E o tipo De combustão Tá O ciclo De termodinâmico É a máquina térmica De ciclo fechado Nesse tipo De máquina térmica O fluido de trabalho Passa por um ciclo Que obriga A mesma condição Termodinâmica No início E no fim Da realização Onde que eu passo Eu vejo isso Centrais a vapor Então Quando eu falo De termo É Indústria térmica Que ela usa Ela faz o ciclo Fechadinho lá Ela consegue Fechar esse ciclo Para ela mesma Então ela vai Sempre estar usando Ali Aquele ciclo Né É O ciclo Aberto Motores A combustão Por quê? Ele explode Aquece Diminui a temperatura Explode Aquece Diminui a temperatura Então Motores A combustão Ele é Um ciclo Aberto Nesse tipo De máquina térmica A característica Do fluido de trabalho Não são mesmo No início E no fim Da realização Do trabalho Então quer dizer Ele faz Uma temperatura De 1200 graus Explodiu Aumentou O vapor Lá diminuiu Porque ele não vai Fechar o ciclo Não vai ter o vapor Simplesmente Ele só vai fazer A combustão A explosão E depois Voltar ao normal Explosão Volta ao normal Tá? O que é que é o combustão? Máquinas Que é o combustão Externa Caldeiras A vapor Então É o que eu estou falando São as termoelétricas Tá? E Combustão Internas Que é o motor Do automóvel Eu tenho até Um jifzinho aqui Você sabia que o motor Funciona desse jeitinho Aqui ó Cri-cri Cri-cri Ninguém sabia Eu não sabia não Pois é Os pistãozinhos Ele faz isso Ele transforma O combustível lá Tanto fóssil Quando a gente fala Combustível fóssil Eu falo do que? Gasolina Quanto álcool E o diesel Ele faz isso Ele faz a queima Ele aumenta a temperatura Um vaporzão Empurra um pistãozinho O pistãozinho Vai girando A rodanazinha Fazendo o motor Do carro funcionar Só que tem que fazer Isso muitas vezes Muitas e muitas E muitas vezes Por isso que Para cada carro Existe um combustível Que vai dar Uma melhor performance Tá? Então quando chega Assim no frio Que a galera Já se impõe Eu coloquei álcool O negócio Está demorando Para que ser Porque realmente O álcool Ele tem uma temperatura De combustão Ele é um pouco Mais baixo E mais rápido Do que da gasolina A gasolina Por ela ser mais oleosa Ela tem a combustão Rápida E ela demora Um pouquinho mais O diesel Por que os carros Grandes Dão diesel Porque ela demora Muito mais Essa queima dela Porque ela é Muito mais viscosa Né? Qual que é a diferença Porém Ela forneceu O motor Por que eu não posso Um motor a diesel? Você corta o motor a diesel Porém Poder ser mais viscoso Ele precisa ter um trabalho Um cuidado muito maior Então vai acabar Se você usar muito Você vai ter que ficar Fazendo limpeza Sempre Sabe aquele negócio De limpeza Não precisa Não sei o que Para retirar Essas pequenas partículas Então ele precisa Um motor bem grande Então carros grandes Melhor combustível Diesel Carros médios Infelizmente Melhor combustível Em relação a A desenvolvimento Não a questão ambiental Vamos falar em questão Desenvolvimento Gasolina O álcool é bacana A questão ambiental Tá? A gente tem que saber Se dividir isso daí Não dá pra ser tão categórico Assim Ah, melhor é o álcool Não, não é Se eu for falar A questão de desempenho Não é Carro de Fórmula 1 Não usa álcool Usa Tá ficando louca? O leite não sai Com o etanol também Da terra Então É isso que eu tô falando Em questão de De ser melhor ou não Em relação a carros médios É a gasolina Tá? Vamos colocar uma utopia aqui Ambientalmente Professor Qual o melhor? Álcool Ponto Tá? Falar a verdade Seria elétrica As máquinas térmicas Por mais que eu coloque Por mais que eu feche o ciclo Por mais que eu tente fazer Todos os funcionamentos dela Ela não tem 100% de rendimento Eu tenho decaimento ali Por quê? Muita dessa energia térmica Eu acabo perdendo Até na questão de transporte Tá? Então eu vou usar lá O No motor do meu carro A gasolina Vai ser 100% Pro Ela vai funcionar 100%? Não Ele vai funcionar Só uma porcentagem Outra porcentagem Ele vai ser dissipado Porque lembrando Que a energia térmica Ela se dissipa também Pelo ambiente Então quer dizer Ela vai aquecer As partículas De tudo que está Em alta Professora Tá cortando um pouquinho Ai gente Desculpa Muito? Não Agora melhorou É porque eu tô pelo celular Desculpa Mas voltando Não é 100% O rendimento Quando a gente usa A energia térmica A gente acaba perdendo Um pouco Tá? Então a gente usa 80% A 90% Dependendo do material Do combustível Que eu estou fazendo E a maquiagem Que a gente está usando Na questão da água Vamos pensar assim Eu aqueci a água Lembra? Vou colocando Sempre o carvão Vou aquecendo Ela vai levantando o pistão Vai diminuindo Nesse diminuir Que ela faz isso aqui É o que? É a perca De calor Para o ambiente Porque aumenta A temperatura A ar quente Sobe Porém Ela faz o que? Faz a troca De temperatura Com o ambiente E depois ela desce Sobe E desce Ela aumenta A temperatura E diminui Aumenta a temperatura E nisso Eu acabo Perdendo O rendimento Também térmico Tá? Cortou agora Ou tá de boa? Foi agora de boa? Pra mim Tá cortando um pouco Aí volta E corta de novo Gente Tá todo mundo assim? Eu não sei Para as outras pessoas Mas pra mim Tá cortando Pra mim Tá normal Normal? Ah tá Tá bom Tá bom galerinha É porque Como eu tô usando o celular Esse computador Não funciona tão bem Assim o som Então pra vocês Não perder Então eu tô usando o celular Mas tudo bem Mas depois eu tenho vídeo Tá meu amor? Quando eu trabalho Com energia térmica Eu trabalho com Essa grandeza aqui Que vocês estão sendo conhecidos Vão conhecer agora Que se chama Joule Tá? Ou Cal De caloria Lembra da comida? Eu vou lá Tô no nome de Dietona Bacaninha Lá vou na bolachinha Lá do Na bolacha Traquinas Isso daí Eu vou dar pra fazer Uma aula sobre isso E tá lá 75 cal Por A cada 4 bolachinhas Ah, mas por quê? Por quê que é assim? Porque tem açúcar E açúcar Ele vem Da onde? Da cama de açúcar Que também usa Como combustível Pro carro Então quer dizer Faz a quebra Quando ela faz Essa quebra Química Ela transforma ali Em energia Porém O corpo da gente Não consegue absorver tudo Tá? Infelizmente A única máquina térmica Que consegue Usa o rendimento Mas consegue absorver Uma boa parte Da caloria É a nossa, né? Então também não é 100% Por mais que eu coma lá Uma barrinha de cereal Como alguma coisa Que vai falar assim Não, vai me trazer Toma o whey Porque ela vai me trazer Ali energia Não sei o quê Uma parte vai ser realmente Usada para aquilo Para o trabalho A outra parte Ela vai ficar acumulada Na sua barriga No seu pâncreas Tá? E aí você vai ficar gordinho Vai ficar horroroso Porque você não utiliza Toda essa energia Tá? Então Uma grandeza Que a gente vai começar A falar agora É o june Existe um meme Foi no Space Que eu vi Acho que foi É Que o cara fez Uma conta absurda Porque o maluco Ficou batendo o frango Falando assim Ah, eu consegui Cozinhar um frango no tapa Mentira Porque cada vez Que você bate Você faz esse atrito Você bateu Realmente Aquela temperatura Para você Que está fazendo Uma aceleração Nas partículas Ela vai aquecer Um pouco Porém Ela vai fazer Troca imediata Também com o ambiente A menos que ele Consiga fazer isso Muito rápido Muito, muito, muito Muito rápido Ele conseguiria Aumentar a caloria Em um grau Não dá para cozinhar Um frango desse jeito Ele ia arrebentar A mão dele Então assim Quando a gente fala Dessa questão june A gente fala Que a temperatura Ela está ligada Também com o trabalho E isso daqui Equivalente Mecânico calor Experimento de june É uma máquina Eu esqueci de trazer Um gif dele É uma máquina Com batedorzinhos Tá E nas duas pontas Tem peso E aí Quando os pesos Começam a cair Esse batedorzinho Começa a acelerar Com a aceleração Dependendo De como for A altura Dessas duas Cordinhas E da velocidade Dessa hache Que está lá dentro E se todo o ar E se todo o ar Lá dentro Estiver vedado Do ar externo Ele vai aumentar A temperatura Um pouquinho Um grau Um grau Tá Mas por quê? Porque transformou Trabalho Em energia térmica Tá A gente tem isso aí Em entropia Então Aumenta Uma caloria Porém Também Parou o trabalho Parou A temperatura Ele diminui A temperatura Instantaneamente Tá Consigo isso No liquidificador Alguém já Bateu alguma coisa No liquidificador E ficou um pouco Aquecido Vocês já perceberam Que é uma coisa Você pega água Em casa Água Da 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 pia mesmo Coloca no liquidificador E fica Tem que pão batendo Quando você Colocar A beijinha Ela vai estar Um pouquinho Mais aquecida Do que a primeira vez Que vocês colocaram A água Porém Ela também vai esfriar Muito mais rápido Por quê? Por mais que você Coloque um copo Ainda tem aquela Tem o ar externo Que tá girando lá dentro Agora Prô Vedei tudo Coloquei até a tampa E girei Muito rápido Vai aquecer Um grau Mas também Parou o trabalho A temperatura cai Tá Vocês conseguem entender isso Que não tem como Cozinhar um frango No tapa Sim 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 Já levaram o tapa Da mãe Que dá pra situação De aquecer A pele Tá até queimando Já Já sentiram? Já sentiram Você principalmente Né, gente Que a sua mãe Eu já falei pra ela Para de bater na menina É Quando você leva o tapa Você já percebeu Porque isso aqui É o atrito Ela dá uma sensação De que aqueceu Principalmente quando é da mãe Né Parece que quem tá queimando Ah, minha pele tá queimando Eu me apanhei Você realmente Aqueceu aquela região E se você bater bastante Realmente você aqueceu Porém Quando você diminui o trabalho Naquela região Quando você para de bater no seu filhinho Você para de levar A furra da mamãe A temperatura Automaticamente Ela vai fazer a troca De temperatura Com o ambiente E aí Ela vai voltar A temperatura Anterior E o restante Que você vai sentir É só a dor Não vai sentir mais calor Vai sentir só a dor Tá? Mas voltando pro frango Não dá pra cozinhar Um frango com tapa Tá, gente? Aonde que eu uso Energia térmica? Pro, você é louca Você falou que eu uso Energia térmica Até hoje Em tudo Vocês usam Em tudo Primeiro Primeiro aparelho térmico Que vocês usam Não percebem Que eu falei É o carro O carro Ele precisa fazer a combustão Se ele não fizer a combustão A menos que seja um péssula Ele não vai conseguir fazer Girar A rodinha Tá? Então ele transforma Energia térmica Em Energia potencial E energia simétrica Então ele transforma Energia térmica Em energia potencial E simétrica E transforma Energia também Que tem no carro Eu transformo Energia térmica E energia elétrica Para todas as outras coisas Além da bateria Que a bateria também serve Para isso, tá? Eu também uso Ali A bateria Ela serve para dar O start Ele queimar A vela Ela vai fazer Ligação com alguns aparelhos Que ela precisa De uma energia contínua Então a energia contínua Da Da bateria Ela vai servir Para alguns aparelhos elétricos Para o rádio Para algumas coisas Que são digitais Porém A energia elétrica Do carro também Para ligar o farol Se não me engano Vem da questão Do giro Tá? Não, lógico Pronto Mas depois ele fica ligado Lógico que fica Ele fica ligado em tudo Ele dá bateria Fica ligado em tudo Ele consegue Se manter O carro é uma máquina térmica Muito boa Tá? Então o motor no carro O primeiro momento dele Quando ele faz o start É para fazer o giro É o mesmo processo Da locomotiva Ele faz o que? Ele vai girar o eixo A partir do aquecimento Onde eu faço isso aqui Aqueceu, levantou Desceu Aqueceu, levantou Desceu Locomotiva também Faz a mesma coisa E aí eu tenho também Uma outra máquina térmica Maravilhosa Que é a nossa geladeira Por que o Carlos Henrique saiu? Manda ele se voltar agora Que é a geladeira A geladeira Ela retira o calor Ela faz Ela transforma o calor quente Em calor frio Que calor é calor Tá? Então ela tira o calor frio Então ela vai retirar A transformação Vai transformar aquilo ali Que está As partículas bem aceleradas Ela vai fazer com que Essas partículas Começam a diminuir A velocidade Para que elas não Elas não se mantenham quentes E não desenvolvam Fungos bactérios Né? Então a geladeira Tem essa função De retransformar O calor quente Em calor frio Energia elétrica Transformando Em energia calórica Tá? E o uso Da hidroelétrica Termoelétrica Desculpa Termoelétrica Praticamente Todas as termoelétricas Elas tem a mesma função Aquece a água Aqueceu Desceu Mexeu um pistão Todas E elas transformam A energia calórica Em energia elétrica Tá? Quais são as vantagens Das termoelétricas Das termoelétricas A gente tem termoelétrica Com combustível Fóssil Que é com diesel Com gás Né? Temos o de carvão Temos o De biomassa Onde a gente usa Nas indústrias De álcool Que ao invés de descartar Ai, gente Que inferno Isso aqui Ao invés de descartar Aquela Aquela Carcapa Da cana de açúcar Eles simplesmente Fazem a queima Delas Então eles vão dessecar Depois vão usar Isso como biomassa A das indústrias De laranja Também Do suco de laranja Ao invés De eles usarem Energia elétrica Eles usam também Energia térmica Eles pegam A rastra da laranja Do suco de laranja Que sobrou Que tem um óleo Maravilhoso E transforma aquilo Em combustível Então a gente tem Várias termas elétricas Várias termas elétricas Na indústria O que é mais usado Aqui no Brasil A gente tem Uma termo elétrica Que é no Pernambuco Que ela produz Energia elétrica Pra gente No povão Tá Mas Tanto é que Quando vocês estão Numa bandeira vermelha É porque Essas termas elétricas São ligadas Então a gente Começa a Fazer a queima De combustível Por isso que Vai pra bandeira vermelha Tá E aí a conta de luz Fica mais fácil Quais são as vantagens? Eu posso usar Pode ser obtido A partir do sol A energia solar Não poluindo O meio ambiente Vocês podem Ser baulela Tá Obtido a parte Da queima Da lenha Matéria-prima Barata Encontrada em qualquer lugar Olha que legal Olha o pensamento Que tinha antigamente Da lenha Pode ser emitido Através de gás natural Que é menos poluente Que é derivado Do petróleo E do carvão Que é derivado Do petróleo E do carvão Gás natural Transforma também Em dióxido de carbono Tá É uma alternativa Rápida e barata Para a produção De energia elétrica Em comparação A hidrelétrica Por exemplo A hidrelétrica É a que a gente Mais usa no Brasil Porque a gente Precisa fazer Uma hidrelétrica Represar Uma quantidade Imensa de água Essa água Vai passar Por uma turbina Que vai girar Um pistãozinho E vai transformar Aquela energia Cinética Em energia elétrica Quando a gente Fala da termoelétrica É a mesma coisa Ele vai fazer o que? Vai usar o vapor E um pistão Para girar Uma turbininha Para transformar Aquela energia Energia térmica Em energia elétrica No mesmo jeito Eu tenho um eletroímão Na turbina Então a hidrelétrica E a termoelétrica Só vai mudar O fator combustível Então se eu estou Falando da termoelétrica Eu vou usar Um combustível Se eu for usar Da hidrelétrica Eu vou usar A água Ambas Não são Fontes de energia limpa Nenhuma das duas E quando eu falo Aqui de energia solar Como termoelétrica Eu acho muito Muito complicado Porque para falar a verdade Quando a gente fala De energia solar A gente não faz A transformação Da energia calórica Em energia elétrica A gente faz Uma quebra química Então aquelas placas solares Elas são fotovoltaicas Então elas fazem Uma quebra química E transformam Aquela quebra Em energia Daí a gente vai ver No terceiro ano Uma desvantagem Aquela quebra química Como o ciberfólo Utilizado para obter Essa energia Causa muita poluição Não adianta Colocar catalisador Uma parte desse CO2 Vai subir para a atmosfera A gente só rasta no café Que ela é em cima Que inferno Libertação De grande quantidade De gás carbônico Vai tudo Para a nossa atmosfera E lembra daquela aula Que a gente fez Do ciclo do carbono Se eu aumento A quantidade de gás carbônico Lá na minha atmosfera Eu acabo fazendo Efeito estufa Então eu vou começar A aquecer Até a transformando Assim numa grande estufa E diminuindo A produção De alimentos Para a gente Vai aquecer O grau Da temperatura da terra E vai começar A dificultar A vida humana E provoca Desmatamento Derrubado Inconsciente Das florestas Não adianta Eu falar Pô, mas eu vou Usar madeira Que é barata É barato Como na reporte Que eu estou falando Eles já fazem isso Que não é o legal O ideal Eles plantam O eucalipto Eles cortam O eucalipto Fazem um tratamento Com ele A casca do eucalipto Não serve Para fazer papel Então eles retiram Aquela casca Secam E usam Uma termo elétrica deles Só que Por mais que ele Mas eu plantei O eucalipto Eu fiz A colheita E eu estou usando Somente a casca Tem isso aqui A liberação De grande quantidade De gás carbônico Na atmosfera Passar mais uma Uma usina térmica Que vocês Não conheciam É a usina nuclear Vocês podem achar Que a usina nuclear Como eu achava Era um negócio De outro planeta Fala Mano O negócio Transforma Energia nuclear Em energia elétrica Mais uma Sabe como que funciona Energia nuclear? Ela simplesmente Tá aqui Vocês estão nesse Negocinho azul Aqui Galera Vocês conseguem ver? Cri 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 Tem Esse Cri cinão Aí Ele Ele é muito profundo Eu já fui Numa Eu e o Jorzão Lá no Ipen Aqui na USP Eles tem Um De urânio E tem Um De cobalto Ai gente Que raiva Nossa Falta de respeito Do caramba E aí o que acontece A de urânio Eu queria muito Levar os alunos Só que não pode Só podem ir Acima de 18 anos Aqui na USP A de cobalto Eu visitei A de cobalto Eles não usam Necessariamente Para transformar O cobalto Em energia elétrica Eles usam Para irradiar Alimentos Caixas Eles usam Para fazer Outras coisas Né Mas enfim Essa daqui De urânio Ela faz Ela 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 é usada Também para Questão de remédio Às vezes precisa Precisa Irradiar o remédio As pessoas têm Problemas de tiróides Problemas de câncer Então se não irradiar Esse remédio Que vai ser É Vai ser ministrado Para o paciente E pode ser usado Como fonte térmica De energia elétrica Isso daqui Esse citilhozinho Ele tem várias pastilhas É pequena pastilha De urânio Para as pastilhas De urânio Ele fica dentro De uma piscina Essa água É aquecida Vai gerar vapor Que vai subir Vai virar uma turbininha E vai sair E transforma em energia elétrica É isso Ele faz a mesma coisa Praticamente Que as outras Termoelétricas Ela só vai aquecer água Eu também achava Que fazia uma coisa Mágica Nossa Transforma Ficção Energia Não Ele aquece a água Isso também funciona Para os submarinos Nucleares Ele também Aquece a água Não toda Mas uma parte Do compartimento Aquece a água Transforma a linha Em energia elétrica E faz com que O O O Os submarinos Se And É um Meu É um negócio Que a gente olha E fala Pô Mas eu pensei Que fosse mais bonito E não é Ela só vai fazer Isso mesmo Ela vai Sobrecer Aqui o esquema É como se fosse Uma caldeira Isso aqui Essa água É aquecida Vai virar Vapor Aqui Que vai vir Para a turbininha Vai girar A turbininha E aí ele vem O condensador Vai virar água De novo Vai voltar Para cá Essa água Vocês podem ver Que é um circuito Fechado aqui Essa água Que é irradiada Ela não pode Ir para o sistema Não pode ser jogada Fora E ela também É ionizada Ela não pode ter íons Porque se ela tiver Qualquer coisinha Há um sobreaquecimento No Nesse material radioativo Nesse urânio E aí acaba Tendo uns problemas Que teve Que foi Esqueci Alguém quer me lembrar Onde que teve Um problema Horroroso Ali de Fukushima Foi anterior Fukushima Chernobyl Obrigada Gente Foram muito legais Não falaram nada Em Chernobyl O que aconteceu Vocês estão me ouvindo? Sim Sim Em Chernobyl O que aconteceu Foi bem o seguinte Essa água Se eu não me engano Ela 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 começou a diminuir E eles não Repuseram Então ela começou Aí eu ouvi a questão Da fricção Ficção nuclear E aí Eu vi Explosão no reator E está até hoje Tendo Reações Só que ele está Todo encapsulado No chumbo Lá E tem camadas Imensas No fundo de chumbo Para que essa energia Não saia de lá Né Dessa radiação Mas foi por erro Humano mesmo Foi erro deles Eles simplesmente Deixaram sobreaquecer Essas bobininhas Aqui Hoje existe Além de todo Esse processo Que é graças De Chernobyl Que eles sabem Que a água Ela tem sempre Está ionizada Não pode diminuir Nunca Ele não pode Ficar exposto Porque se ele estiver Ficar exposto Ele tem a reação Em cadeia Então Por causa disso Eles sabem Hoje em dia A gente sabe Que quando acontece Alguma coisa Sobreaquecimento Eles descem Uma coxininha Que corta Eu não me lembro O material Mas ele corta Essa questão Da ligação deles Ele não vai ter Essa reação Né Não vai explodir Fukushima O problema não foi esse O problema do Fukushima Foi que foi um tsunami Mesmo Foi um Então acabou Expondo Aquele material Radioativo Só que Mesmo assim Eles conseguiram Sanar Né Todos os problemas O problema foi Que entrou água salgada Ali naquela No reator E não pode Porque a água salgada É extremamente ionizada Então Podia sim Ter um problema Mais sério Mas só que eles conseguiram Sanar Japão Né Japão Outro nível Então A energia nuclear É isso gente Ela aquece A água Transforma em vapor E o vapor Vai gerar turbina Mesma coisa Que a máquina Diera Cadê 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 Mesma coisa Que a Oh meu Deus Aqui Que a Máquininha Diera Que mudou Combustível Forma de se fazer Mesma coisa Que as nossas locomotivas O que mudou Lá no locomotivo Era o carvão Então E a água Então quer dizer Mudou por causa disso Tietanique também Viu gente É a mesma coisa Tietanique também Era vapor Mesma coisa Que Aquela locomotiva Os carros Primeiros carros Também Depois Desde o combustão Né E Mesma coisa Que o motor O motor de carro Hoje em dia Que agora A gente usa O combustível Fóssil É a mesma coisa Que a termoelétrica E a nossa Usina nuclear Ela só aquece a água E faz virar Uma tribuninha E transforma A energia cinética E energia potencial E energia elétrica E é assim Que as coisas funcionam Então resumindo As nossas máquinas térmicas Elas estão Incrustadas Em tudo Vamos falar Sobre as vantagens Proteções de física Falando sobre Usina nuclear Não são todos Mas a grande maioria Vai falar o seguinte De todas As matrizes energéticas A que menos Traz Malefícios É o uso nuclear Porque eu vou Usar esse material Durante muito tempo No mínimo 25 anos Eu vou Aquecer essa água E eu só vou Fazer a troca Não vou fazer a troca dela Eu só vou ficar repondo Essa água Ela não vai ser exposta Tá Então eu tenho Muitas vantagens A energia nuclear São menos custos De produção E menos custos De transporte Então quer dizer Que um fitilhozinho Eu consigo gerar energia Pra caramba Menor custo De entrega Nos locais de demanda Para dar ideia Um quilo de madeira Produz 2 kW De fervão 3 kW De óleo 4 kW Se usarmos Um metro cúbico De gás natural 6 kW Ora tá E um quilo De urânio Um quilo de urânio Vamos fazer 50 mil kW Então quer dizer A capacidade dela É muito maior Do que a capacidade De todos os outros materiais Que eles podem usar Numa termoelétrica Além de que a usina nuclear Pressiona menos O meio ambiente Realmente Porque são considerados Fontes de energia limpa Não existe Fontes de energia limpa Para a gente Existe a que menos Danifica o ambiente E não emitem gases Que provocam Efeitos Desculpa Resumindo Se eu tiver uma usina nuclear Eu não vou produzir CO2 Eu só vou produzir Água Né O vapor Então eu não vou produzir Não vou danificar Não vou ter participação Com efeito estufa A locais de exploração De energia nuclear São altamente Vantajosos Para a nossa Sibéria Hoje a alternativa Seria o uso do carvão Então quer dizer Se eu parar de extrair O carvão E começar a extrair Urânio Eu não vou fazer isso Sempre Eu vou fazer isso A cada 25 anos Vamos supor assim Né Eu não vou precisar Estar fazendo a extração Todos os dias De urânio E nem o enriquecimento Desse material Todos os dias Eu preciso fazer Somente um período Tá A principal desvantagem Da usina nuclear Está na consequência Dos acidentes E Quando acontece Um acidente nuclear Não é somente Aquela regiãozinha Que vai sofrer Esse probleminha Né Então Um dos lugares Foi Chernobyl Que pra falar a verdade Até aqui no Brasil A gente recebeu Uma parte Desse urânio Que foi dissipado Para a atmosfera Então assim Um problema Maior É acidentes Tá A gente não consegue controlar Uma vez que faz a reação Em cadeia A gente não consegue Mais controlar É muito difícil Fukushima Não é que controlou Sabou Os problemas Que podiam ser bem pior Tanto é Que agora eles estão Com problema gigantão Que eles não sabem O que fazer Com aquele material Que foi danificado Tudo bem? E acabou Gente Tudo bem? Ok? Gostaram da aula? Tá todo mundo aí? Vocês estão falando Sozinho? Sim Sim Dúvidas? Alguém tem dúvida? Não Então pode falar Não Gente, gente Pelo amor de Deus Eu queria mais Participação de vocês Vamos lá Considerações finais Galerinha Atividades relacionadas A essa aula Estará disponível A partir do dia 31 do 5 Na próxima aula Que a gente tiver online Temos novidades Então não faltem Por favor Venham todos E de mais e mais Eu espero que vocês Tenham gostado Tudo bem? Tudo Vocês estão com medo De eu falar mais alguma coisa E manter mais uns minutinhos Eu sei que é um medo esse Eu faço isso também Quando eu tenho a ter Mas eu tenho uma hora de alta De bom trabalho, galera Vamos para a gravação Todos colocaram o nome Do número de série lá? Sim Sim Bom Vou se interromper Nossa